Eu vou te perguntar agora assim, como é que foi depois da escola, que você já era um moço, já, né? Já, porque eu fiquei um período fora da escola e voltei, já madurinho, né? Ah, então nessa época... Eu continuei, casei, continuei. Ah, legal. Continuei estudando. Então, nessa época, mais ou menos que idade que você tinha? Isso aí que é horrível também. Eu casei com 23 anos. 23? Ah, em 24, 25, não lembro. Foi nessa época. Porque depois, eu fui fazer curso de teatro. Ah, tá. Na época da primeira gestão do Sidney Rossi. Ah, não lembro a data. O Sidney Rossi. O Sidney Rossi. Ele que criou esse curso, que a gente foi fazer lá na... onde é a faculdade de Direito, ali embaixo. É lá, era um curso. Então, a gente foi pra lá pra fazer o curso de teatro, né? E depois desse curso, a gente montou um grupo teatral SEMA. Ah, o grupo teatral SEMA. E esse grupo, ele apresentou no Caetano, no Caetano Petral, e esse grupo apresentou naquele festival de teatro que teve lá embaixo, como é que chama lá, na ponte lá, na estação lá, no Clube dos Bacas. Ah, claro. No Clube dos Bacas. Eu nem sei que eu tava correndo atrás de aula, não via nada. E ganhamos, e ganhamos. Venceram ainda. Lá no... No Clube dos Bacas. No festival. E essa taça. Essa taça. Tá lá no João Marciano, no Rodrigo dos Bacas. Tá lá no arquivo lá. Nossa, que legal. Esse grupo do teatro, eu tenho a carteirinha, deve estar naquela armarinha lá, que a gente vai juntar junto com as fotos, de ator. Ah, que legal. Eu tinha que ter registro. Ah, então. Eu tinha que ter registro, né? É, ator. Ah. Não sei como é que foi, mas foi ator. Ah, que legal. E que peça, que tipo de peça que ele se representava? Ah. No festival, tinha que apresentar todos os grupos, né? Ah. Que se inscreveram. Ah. Tinha que apresentar navio e negreiro. Ah, navio e negreiro. Nossa senhora. Tinha que apresentar o mesmo... A mesma peça. A mesma peça. A que fosse mais original, ganharia, né? A taça. Eu falei, é nóis. Acostumado com o desafio. Ah, que legal. E... Foi contratado um... Uma pessoa fora de sede, de teatro, de passos. Eu não lembro o nome dele. Ele veio... Ele veio para dirigir o trabalho. Ele veio para ensaiar nóis e dirigir. E dirigir. Fora de sede, aquele moço. Mas fora de sede, aquele moço. E... Pegamos correntes, emprestado em lojas, material de construção. Cordas. Tudo emprestado. Não tem como comprar, né? Não tem como comprar lá, 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 né? E... E... E estudamos tudo. Uma pessoa que participou, se eu vou lembrar dela. A professora Euriemma Lacerda. Ela foi professora de português. Ele trabalha lá na cama. Participou da peça. Da peça. Ele falou, o senhor sabe. Ele falou, o senhor, de quem eu sou filho? Eu falei, de quem? A Euriemma. Eu falei, nossa, eu tenho amizade muito grande com a sua mãe. Ela era uma pessoa extraordinária. É, fizeram uma maquiagem, né? Ah. Aquela de adernina, com pó preto, não sei o que é aquilo. Não teve o que fazer ela ficar negra sem ser. A Euriemma? A Euriemma. Como é que era o sobrenome dela? A Euriemma Lacerda. Lacerda. Ela era professora de português. E boa. E boa. Muito boa. Falecida. Falecida. Faleceu, morreu nova. Então... Ela era muito parecida com ela, né? Era. Muito mesmo. É. Foi boa lembrança. Então, transformaram a professora Euriemma em uma negra para... E fez um papel muito bom, porque ela sabia a interpretação de texto. Ah, então foi fácil para ela. Foi fácil. Foi fácil. Que legal. A poetisa. Uma vez eu ia arrumar um lugar cada ano. O primeiro livro de Ana Maco faleceu. Ah, não deu tempo. E a família que foi por lá, você... Ah... Então, nós ganhamos o festival na Vila Negri. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Nós ganhamos... Vamos lá. Obrigado.